E aí E aí E aí m... Matei, matei, porra Matou, matou, matou Eu tô bem aquessa aqui, essa merda aqui Pega pra merda aqui Lógia? Lógia? No coração nem embaixo Seja o que Deus quiser Coração tá demorando muito Aí esse mapa aqui é o que tá troia, né Coração Tu tinha alguma merda, Alex? O... Eu tenho que ir em 500 Eu tô com 300 Eu tenho que 300 Eu tenho que ir em 300 Dá pra comprar os dois Joga pra torre, pô é o cara que eu tava tirando é a botequinha mano vamos descer cota for deixa eu já 50 marquei um relógio pode cair pode cair tudo pode cair tem um comigo aqui já 31 tem um cotido aí tem um cotido aí cuidado vou esquentar a granada e outro aqui 180 180 aqui dentro viado pode ir pode ir tá aqui que tá aqui o outro boteco não aberto lá correndo só tem o daquilo aberto tá tremendo ele eu acho que eu acho que isso pode ter esse aqui né eu matei eu quero que eu quero o chip mano quer jogar para dar buia vou matar viado para jogar para matar eu tenho 22 ribos da sua e não é esses cara tá tudo para não é porque dá para jogar ao contrário tá ligado eu tenho 8g ali sem moeda eu tenho 2g ali eu não vou não não vou não o cara vem comigo comigo central central é um só um só detenex detenex dete boa tá bom tá bom comigo tá chegando tu só coisa só vem para nós só tá ligado matem 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 matei 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 matem matem matei matei gete o jota e esse cara subindo aqui ainda velho cara não é fecha para um viado tem 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 500 quebre também eu acho que tem um soco gel tá deles morreu o mac matou coisa que ele te mereu da antes e alguém tem se passa a casa de baixo aí consegue tu a casa subindo aqui viado agora que eu parei escola para escola ó vi naquele meio esquerdo um dois menos tem três quatro deixei um tiro leo tá na esquerda aqui ó tá bom é é 51 boa muito peito e outro leo recua leo mano se estourar o gel lá de trás acho que derruba em você tem um daí tem um daí tem um foi aquele gel lá de trás o posto aqui comigo na esquerda tu é outro tipo que jogou costa eles tomando o gás tá tomando o dano do gás tomou costa ela tomou costa de uma costa dentro do gás tá sendo aqui para salvar tu deixa ele para poxa o cara que tava aqui o suporte eu tenho dentro do gel ainda dentro do gel lá vai vir de bocão eu pego carro monstro você tem um de ter um tá mostrando eu tenho que botar aqui o tu mira para o bairro e a gente precisa de ajuda tem um com nós aqui tem um com nós aqui eu tenho que ter esse aqui dá para mim salvada é lá vou beitar vou beitar aqui eu vou ficar tu foda-se vou fazer a fogueira leo não corre eu acho que eu eu vou ficar aí tem cara aí tem cara aí olha para baixar olha para baixo na barracão barracão se eu jogar foi direito aqui cara morri calma leo tu vai finalizar cadê essa primeira árvore da direita aí tem um cara caído o granada cara costa comigo cara costa não tem gelto 2 caras e aí cara jogou passei passa sua e aí e aí não não também 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 e aí e aí e aí e aí eu acho que a população que sempre não joga tá ligado só que o buia vale muito né e aí eu vou passar acho que não cai que não sei é uma cada cada time é por uma por uma coisa ou outro é dois salas igual é normalmente graças às vezes o meu time essa praga trapa essa porra o 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